Música Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira são os cineastas por trás da Aroma Filmes, produtora baseada no Recife e responsável pelo longa Amor, Plástico e Barulho. Ela é diretora do curta Super Barroco e juntos o casal realizou Praça Walt Disney, ambos disponíveis no nosso acervo. Dá só uma olhada. Olá, meu nome é Sérgio Oliveira, essa é Renata Pinheiro, somos os diretores do filme Praça Walt Disney, que é um filme que trata com uma certa ironia a sociedade que a gente vive hoje. No Praça Walt Disney a gente já abre essa discussão para o espaço público, né? Para essa arquitetura, para a geografia, quer dizer, o Brasil visto através da sua arquitetura, o que é o Brasil contemporâneo que está se tornando através do que se vê nos espaços externos. Música Porque hoje eu vejo o Super Barroco como uma discussão mais ao nível, assim, do privado. É uma história contada com bastante poesia de um mundo muito próprio, subjetivo de um personagem. Ah, é um brinde, querida. Curtiu? Então acesse o Porta Curtas e Boa Sessão. Música